Bom dia, boa tarde ou boa noite. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo, é um prazer enorme. Meu nome é Guilherme Russo e hoje eu vou falar sobre o maior estudo eleitoral feito até hoje agora, neste ano de 2024, pela Real Time 1 e a Quest em Manaus. Muito feliz em compartilhar com vocês. Vamos falar um pouco sobre as especificações técnicas, vamos falar sobre vários resultados, como também ler a pesquisa, essa pesquisa muito completa, então vamos começar. Primeiro, muito importante a gente falar um pouco como é que essa pesquisa foi feita. Essa pesquisa utilizou de mil e duas entrevistas, feitas entre os dias 8 e 11 de maio deste ano, ou seja, alguns dias atrás. E muito importante ressaltar também dois outros fatores. O primeiro é que, obviamente, nós falamos com os eleitores registrados em Manaus e todos agora já são eleitores, passou o período de registro eleitoral. A margem de erro para essa pesquisa vai ser de 3,1 pontos percentuais, ou seja, para cima ou para baixo dos números que a gente está mostrando aqui para a pesquisa. E mais um tema muito importante para falar sobre pesquisa é que nós utilizamos dados do Censo 2022 e também dados do TSE, os dados mais atualizados do TSE aqui, do mês de abril de 2024, além de dados da IBGE PNAD para descobrir a renda da população de Manaus. Então vamos avançar um pouco nessa questão das especificações técnicas. Essa pesquisa tem outra novidade muito importante da gente falar, algo que eu gostaria, a gente provavelmente vai ter outra live para falar, que é o que a gente chamou de extratos eleitorais. Basicamente é uma técnica nova que a Quest desenvolveu, a gente está aplicando pela primeira vez no ano de 2024, numa pesquisa pública aqui em Manaus. Basicamente é uma ideia, em vez de ficar estudando desenvolvendo uma amostra só por meio de regiões administrativas, região norte, região leste, oeste, centro-oeste, a gente na verdade olha para os locais de votação, a gente estuda o padrão de voto e aí sim a gente faz a amostra e análise para entender o eleitorado. Isso traz algumas vantagens especialmente ligadas à qualidade da amostra. Avançando ainda, e é o último que eu vou falar antes de chegar nos grandes resultados, é que toda pesquisa, e é muito importante para nosso telespectador saber, as pesquisas têm uma margem de erro associada a elas, mas quando a gente faz análises, digamos, de grupos sociodemográficos, a margem de erro, ou seja, quanto esse resultado pode variar, ele é um pouco maior, então no caso a gente está olhando aqui nas análises, por exemplo, de homens e mulheres, a margem de erro já passa a ser 4, de eleitores de 16 a 34 anos, a margem, por exemplo, é de 5 pontos percentuais e por aí vai. Então, uma outra coisa muito legal de se divulgar e para todos os, digamos, leitores, né, pessoas interessadas em pesquisa, aprenderem e irem acompanhando em todas as pesquisas que vão ser divulgadas esse ano. Feito isso, vamos falar agora sobre os resultados principais dessa pesquisa, eu tenho um grupo de slides aqui que vai falar sobre intenção de voto, os dois tipos de intenção de voto, a espontânea e a estimulada, vamos falar sobre o segundo turno e vamos falar também sobre outros fatores muito importantes para a eleição, como o potencial de voto, como rejeição e também apoios políticos que vão, né, ter um efeito maior daqui para frente. Então, vamos mudar a tela aqui para a eleição, a intenção de voto, como está o cenário para a Prefeitura de Manaus hoje e a gente vai começar com o cenário que a gente chama de espontâneo. O que quer dizer esse cenário de intenção de voto espontâneo? Basicamente é um cenário que a gente não pergunta para os eleitores, a gente não estimula, a gente não fala o nome dos candidatos, é uma forma, digamos, da gente realmente escutar a população, eles já sabem quem são os candidatos e quem eles apoiariam hoje. E esse quadro, né, que a gente está vendo, ele é muito importante por alguns motivos. O primeiro é que ele mostra como 76% dos eleitores de Manaus hoje se declaram indecisos nesse cenário espontâneo, ou seja, muita gente ainda vai decidir em quem vai votar mais, né, a gente tem alguns meses pela frente. Mas ele também mostra um outro cenário de que tem dois candidatos começando já a ter uma intenção de voto maior e é o prefeito, né, o Davi Almeida, do Avante, com 9%, o deputado federal, potencial candidato, a mão mandela da cidadania, tem 7% hoje do eleitorado, dizendo que já votaria a mão mandela nesse cenário espontâneo. O capitão Alberto Neto, do PL, tem 3%, Roberto Cidade, do União Brasil, tem 2%, e aí 1% é a soma dos outros candidatos, potenciais candidatos mencionados no cenário espontâneo. Mas a pesquisa faz também o cenário que a gente chama de estimulado, ou seja, nós oferecemos aos entrevistados, né, aos eleitores de Manaus, se esses fossem, né, lista de candidatos e perguntando, se a eleição fosse hoje e esses fossem os candidatos, em quem você votaria? Ou seja, é um cenário, você já tem as opções à sua frente, a gente literalmente mostra, né, um anexo e pede para a pessoa escolher como votaria. E esse cenário, ele mostra como, quando a gente estimula o nome dos candidatos, dos potenciais candidatos, a gente tem dois candidatos espontando na corrida realmente. O atual prefeito Davi Almeida, do Avante, com 30% no cenário estimulado, ficando um pouquinho à frente, tecnicamente empatado, com a mão Mandel, do Cidadania, que tem 27%. Ou seja, são esses dois candidatos que estão à frente, estão despontando na corrida eleitoral hoje. Se a eleição fosse hoje, especialmente, muito provavelmente iriam para o segundo turno. O capitão Alberto Neto, do PL, tem 15% nesse cenário estimulado. Roberto Cidade, do União, tem 8%, empatado com o Marcelo Ramos, potencial candidato do PT, também com 8%. A Maria do Carmo, do Novo, e o Wilker Barreto, do Mobiliza, tem 2% em 1%, respectivamente. Esse cenário, então, a gente já vê como as pessoas, digamos, votariam hoje, caso esses fossem os candidatos. Esses nomes realmente vão ser definidos ali para o final de julho, começo de agosto, quando os candidatos, os partidos, oficializam quem são as candidaturas para a eleição desse ano. Falando um pouco sobre o cenário de intenção de voto, esse é o cenário dos eleitores, do eleitorado de Manaus hoje, mas é muito importante a gente abrir mais a pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Se a gente olhar para subgrupos, grupos demográficos específicos, quais grupos o Davi Almeida está tendo mais voto, quais grupos o Amon Mandel está tendo mais voto? E o capitão Alberto Neto, onde que ele está tendo mais voto? Então, a gente vai ver três cruzamentos aqui, muito relevantes, que mostram diferenças e resultados diferentes entre os grupos. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre o eleitorado mais jovem, de 16 a 34 anos, o eleitorado de 35 a 59, ou seja, de meia-idade, e o eleitorado mais maduro, 60 anos ou mais. O que a tela está mostrando, basicamente, é dentro, na mesma coluna, entre os eleitores de 16 a 34 anos. Como é que é esse cenário? A gente vai olhar para a coluna ali de cima a baixo, e o que a gente está vendo é que no cenário, digamos assim, entre os eleitores de 16 a 34 anos, a gente vê um empate técnico também do Davi Almeida, com o Amon Mandel, muito claro, 33 contra 32, ou seja, virtualmente empatados. O capitão Alberto Neto teria 12, e o Roberto Cidade, 7. E é muito interessante essa figura, porque o que a gente vai ver quando a gente olhar agora para a meia-idade, e olhar para os mais velhos, é que o Amon Mandel vai perdendo voto, a intenção de voto dele é menor entre os eleitores com idade mais avançada. Entre os eleitores de 35 a 59, Davi Almeida começa a ter uma vantagem ali de 27 a 24, em comparação ao que o Davi Almeida tem à frente do Amon Mandel, e quando a gente olhar para 60 anos ou mais, a gente vê uma diferença bem mais clara. O atual prefeito, Davi Almeida, tem 29% versus 19% do Amon Mandel, ou seja, a gente vê que grupos, eleitores de faixa etária diferentes, estão votando de forma muito diferente os jovens, proporcionalmente apoiando mais o Amon Mandel do que os eleitores de meia-idade ou mais velhos. Um outro resultado ainda sobre essa tela, específico e muito importante, é como o potencial candidato Marcelo Ramos, do PT, também tem pouquíssimo voto entre os mais jovens, mas ele tem um pouco mais de voto, então 3 entre os mais jovens, 10 entre o público, os eleitores de meia-idade, e 13% entre os eleitores com idade mais avançada. Então, o cenário muda de acordo com a idade, com a faixa etária dos eleitores. Mas tem outro cruzamento, outros grupos, grupo religioso, que faz muita diferença hoje na eleição em Manaus. Então, vamos abrir essa tela para mostrar um resultado específico. O que acontece é que se a gente dividisse a população, os eleitores de Manaus, em quatro grupos, de acordo com a sua religião, a gente vai ter um grupo de eleitores evangélicos, eleitores católicos, eleitores de outras religiões, e eleitores que não têm religião. Quando a gente olha só entre os eleitores de religião evangélicas, o Davi Almeida tem uma diferença, tem uma vantagem muito clara. 33% do Davi Almeida, 23% para o Amon Mandel, 20% para o Capitão Alberto Neto, do PM. Ou seja, entre os evangélicos, o Davi tem a vantagem, e o Capitão Alberto Neto já é bem competitivo na comparação com o Amon Mandel. Entre os católicos, o resultado é diferente. Davi Almeida e Amon Mandel empatam virtualmente ali na retenção de voto, dentre os eleitores católicos, e Capitão Alberto Neto, Roberto Cidade, e Marcelo Ramos ficam próximos com 8, 10 e 12. Já no grupo de outras religiões, o cenário é bem mais dividido, e no grupo de não tem religião, Davi Almeida e Amon Mandel também abrindo vantagem, aí já é uma vantagem maior para os outros candidatos. Então, o que a gente está vendo é, se a eleição fosse só entre os eleitores evangélicos, Davi Almeida teria uma vantagem muito clara. São os eleitores católicos e de outras religiões que estão fazendo a eleição ser mais próxima na comparação do Davi Almeida com Amon Mandel. Para terminar essa sessão de cruzamentos da intenção de voto, eu vou trazer um cruzamento muito importante, que é como é que os eleitores que votaram no Lula em 2022 e que votaram no Bolsonaro em 2022, no segundo turno, quem eles estão apoiando hoje? O que a gente vê é um cenário muito interessante, que entre os eleitores que votaram no Lula em 2022, o prefeito Davi Almeida tem uma vantagem, 35% contra 29% do Amon Mandel. E também muito importante é que o candidato, o próprio candidato do PT, o Marcelo Ramos, tem só 13% entre os eleitores do Lula em 2022. O que isso significa? Que hoje o Lula não está transferindo esses votos que ele recebeu para o Marcelo Ramos, potencial candidato do PT. Quando a gente olha entre os eleitores que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro, o cenário já é bem mais dividido. A gente vê, na verdade, o capitão Alberto Neto do PL, ou seja, do mesmo partido do ex-presidente, ter uma pequena vantagem sobre os líderes ali na corrida, sobre o Davi Almeida e o Amon Mandel. A gente tem um cenário que o capitão Alberto Neto teria 28% entre os eleitores do Jair Bolsonaro, 25% para o Davi Almeida, 24% para o Amon Mandel. Ou seja, dependendo do que a gente olha, entre os eleitores do Lula e os eleitores do Bolsonaro, os resultados são bastante diferentes. A gente tem também um grupo de eleitores que ou votou branco ou nulo, ou não foi votar. E esse grupo aí concentrando a sua intenção de voto para o Davi Almeida e para o Amon Mandel, o capitão Alberto Neto, o Roberto Cidade e o Marcelo Ramos ficando bem abaixo, com 5, 8 e 5, respectivamente, entre essa parte do eleitorado. Depois de falar sobre a intenção de voto do primeiro turno, o que a gente viu é um cenário que hoje Davi Almeida e a Amon Mandel estariam indo para o segundo turno. E o que a gente fez, junto com a Real Time 1, é perguntar para os eleitores oito cenários, se a gente tivesse, cada dois candidatos, indo para o segundo turno, como eles votariam. A gente vai começar com um cenário mais realista hoje, de certa forma, mais provável, se a eleição fosse hoje, que é a Amon Mandel e Davi Almeida. O que a gente vê é que se a eleição fosse hoje, a gente teria, de novo, um cenário muito parelho, muito parecido de intenção de voto para o Davi Almeida e para o Amon Mandel. 45 para o Amon, 44 para o Davi. Ou seja, um empate, uma eleição muito acirrada, se fosse o segundo turno hoje entre esses dois. Mas a pesquisa perguntou uma série de outros cenários, a gente quer saber e se fossem outros dois candidatos ou combinações de candidatos diferentes. O que a gente vai ver é que nos outros cenários, sempre ou o prefeito Davi Almeida ou a Amon Mandel levam vantagem sobre os outros três nomes que a gente testou, o capitão Alberto Neto, o Roberto Cidade e no próximo slide a gente vai falar do Marcelo Ramos. O que a gente viu? Davi Almeida ganharia hoje do capitão Alberto Neto de 56 a 36. Se o segundo turno fosse disputado entre Davi Almeida e Roberto Cidade, a gente teria um resultado a favor do prefeito Davi Almeida, 56 contra 29 do Roberto Cidade. Já no cenário Amon Mandel e capitão Alberto Neto, o resultado seria 49% para Amon Mandel, 36 para o capitão Alberto Neto do PL. Temos mais quatro cenários de segundo turno onde se a eleição fosse disputada de segundo turno entre o Amon Mandel e Roberto Cidade, Amon Mandel teria 53, Roberto Cidade 31. Já no cenário onde nem Davi Almeida nem Amon Mandel iriam para o segundo turno, a gente tem uma comparação entre Roberto Cidade e capitão Alberto Neto, o capitão Alberto Neto levaria uma pequena vantagem de 42 contra 35. E nos últimos dois cenários a gente tem Davi Almeida contra Marcelo Ramos, Davi Almeida prefeito levando uma vantagem muito grande na competição num possível segundo turno contra Marcelo Ramos do PT. E esse resultado, dessa vantagem, ela é muito parecida com o Amon Mandel hoje também, com a cidadania, teria uma vantagem muito grande em relação ao Marcelo Ramos do PT, 56 a 27. Por que que Davi Almeida e Amon Mandel estão nas primeiras posições? Por que que o Marcelo Ramos vai tão mal nesse cenário de segundo turno? Como é que a gente explica isso? Para isso, a gente vai mudar a tela e vai falar, para mim, que para mim é o slide, o resultado mais importante da pesquisa hoje, que é o que a gente vai chamar de conhecimento, potencial de voto e rejeição. Quantos candidatos são conhecidos? Quanto eles têm de potencial de voto? Pessoas que, os eleitores dizendo que votariam neles, e quantos já dizem que não votariam de jeito algum nesses candidatos. O cenário que a gente vê hoje, como é que a gente fez isso, exatamente? A gente perguntou para os eleitores de Manaus, cada um desses potenciais candidatos, a gente falou, olha, o Marcelo Ramos, você diria que conhece ou não conhece? Por Davi Almeida, conhece ou não conhece? Sempre listando o partido, e a gente fez uma ordem que a gente chama de aleatória, ou seja, não era uma ordem fixa. Dependendo da entrevista, podia ser qualquer um dos sete nomes que a gente apresentou, podia receber a pergunta primeiro e a ordem sempre ia mudando. Mas o resultado aqui que é o importante, vamos falar sobre como é que está esse cenário. O Marcelo Ramos, do PT, ele está em cima nesse gráfico porque ele tem a maior rejeição entre os sete nomes que a gente testou. Quais são os resultados para o Marcelo Ramos? Hoje, 25% dos eleitores de Manaus dizem que conhecem e votariam nele. Outros 25% dizem que não o conhecem. E 50%, ou seja, metade dos eleitores de Manaus conhecem e já rejeitam o Marcelo Ramos. E justamente por isso que ele vai tão mal no cenário do segundo turno, ou seja, metade da população já rejeita o Marcelo Ramos, um quarto não o conhece e um quarto é o que significa esse potencial de voto votaria nele. Passando para baixo, a gente vai ter os números do prefeito, atual prefeito, Davi Almeida, que tem 52% de potencial de voto, só 5% de não conhecimento e 43% de rejeição. Isso é natural, o prefeito, ele é o candidato mais conhecido e o eleitorado já vai se dividindo entre aqueles que votariam nele e os eleitores que já o rejeitam. Note que ele tem um percentual maior de potencial de voto que de rejeição, o que o faz competitivo no primeiro e no segundo turno. Agora, os outros 5 candidatos têm um resultado muito específico, porque todos eles têm um grau de desconhecimento muito alto. 36% não conhece o capitão Alberto Neto do PL, e 36% não conhecem a Monmandel, 42% não conhecem Roberto Cidade, 46% não conhecem o Luque Barreto e 78% dos eleitores dizem não conhecer Maria do Carmo do Novo. Ou seja, todos esses candidatos têm muito espaço para crescer em conhecimento entre o eleitorado de Manaus, o que significa que todos eles podem crescer diferente da rejeição alta do Marcelo Ramos e do prefeito, que já é muito conhecido, todos eles têm espaço para tentar conquistar novos eleitores. Mas vamos olhar especificamente cada um deles. O Wilker Barreto tem um grau de desconhecimento de 46%, mas ele também tem uma alta rejeição. 42% dos eleitores dizem que conhecem o Wilker Barreto e não votariam nele. Só 12% dizem que conhecem e votam. O Roberto Cidade tem um cenário melhor. 42% não conhecem, 34% conhecem e não votariam e 24% conhecem e votariam. Ou seja, ele tem que se tornar conhecido e conquistar esse voto entre esse grande parcial que não o conhece hoje. O capitão Alberto Neto tem um cenário mais positivo. Ele tem 36% de desconhecimento, 30% de rejeição e 34% de conhecem e votam. Ou seja, um potencial de voto maior que o Roberto Cidade. E aí o resultado do Amon Mandel chama muito a atenção. Porque o Amon Mandel tem uma rejeição baixíssima. Só 22% do eleitorado não votaria nele hoje. Ele tem um grau de desconhecimento igual do capitão Alberto Neto, 36%, mas ele tem um potencial de voto já muito maior, 42%. Isso faz que o Amon Mandel seja tão competitivo no cenário de primeiro e no segundo turno. Ou seja, ele já tem um percentual no potencial de voto e uma baixa rejeição, o que faz dele muito competitivo. A Maria do Carmo tem uma realidade muito diferente, porque a grande maioria do eleitorado de Manaus não conhece ela hoje. Então ela tem um desafio muito grande de se tornar conhecida e tentar competir por esses votos de eleitores que não a conhecem. Esse cenário é muito importante, porque ele mostra, explica por que Davi Almeida e Amon Mandel estão à frente na corrida eleitoral e nos mostra que alguns candidatos têm maior potencial que outros para crescer e mostra que muitos candidatos ainda têm um grau de desconhecimento muito alto. Ou seja, nos próximos cinco meses há um desafio para esses candidatos. Como é que a gente explica para além desse potencial de voto, conhecimento e rejeição, o que mais está importando na decisão do voto do eleitorado de Manaus? A gente vai falar um pouco sobre o que a gente chama de tendências e a força dos apoios políticos. Manaus é uma cidade que nas eleições presidenciais votou em sua maioria para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso, na verdade, é uma das capitais que teve maior percentual de votos para o Bolsonaro. Só que quando a gente pergunta para o eleitorado hoje, você gostaria que o prefeito de Manaus fosse aliado do Lula, aliado do Bolsonaro ou independente? O que a gente vê é que a maioria, a maior parte hoje do eleitorado, 40% especificamente, disse que preferia um candidato independente do Bolsonaro e independente do Lula. E isso é muito positivo para o prefeito Davi Almeida e também para o Amon Mandel, o Cidadania. Em segundo lugar, 32% diz que prefere um candidato aliado do Bolsonaro, enquanto o percentual que prefere um candidato aliado ao Lula é só de 24%. Ou seja, a gente tem um cenário que a maior parte da população quer o independente, seguida depois pela força ali mais ligada a um grupo que prefere a eleição, um candidato ligado ao Bolsonaro. Ou seja, num cenário de independente, Davi Almeida e Amon Mandel se colocam melhor, tem uma vantagem nesse sentido. Esses dois cenários são muito importantes, o potencial de voto, conhecimento e rejeição e esse desejo para um candidato independente explicam. Mas tem mais um resultado que é muito importante a gente entender que comparado a outras cidades explica muito por que o Davi Almeida está muito competitivo, não está conseguindo abrir, mesmo sendo o atual prefeito, em relação aos seus competidores. e é a pergunta sobre a avaliação do governo hoje do prefeito. A gente perguntou aos eleitores de Manaus, como é que a gente avalia o governo do Davi Almeida hoje? Ele é ótimo, ele é bom, ele é regular, ele é ruim, ele é péssimo? Porque a gente vê que 38% da eleitorada diz que o governo ele é positivo, 38% acha que ele é regular e 23% acha que ele é negativo, ou seja, ainda que exista um empate de positivo e regular, tem muita gente que não está aprovando hoje, não está avaliando de forma positiva o governo Davi Almeida. E tem uma coisa muito importante também da gente mostrar, é que quando a gente abre para ver quem que, como a avaliação da Davi Almeida se compara com, de outros líderes, como o governador Wilson Lima, o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente vê que o Davi Almeida fica bem no meio, ele fica com um cenário melhor do que o Lula e o Wilson Lima, mas ele não tem, por exemplo, uma avaliação tão positiva como os eleitores de Manaus fazem da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. a avaliação do ex-presidente Bolsonaro é 44% positiva, a gestão Davi Almeida 38% positiva, do governador 30%, ou seja, mais abaixo, e o presidente Lula tem a avaliação mais baixa entre esses quatro líderes, hoje, entre os eleitores de Manaus, só com 27% do eleitorado achando de forma positiva. Ou seja, Davi Almeida, novamente, tem uma avaliação positiva por 38%, mas tem muita gente que não avalia ou avalia de regular ou avalia de forma negativa. Por que isso é tão importante? Porque a gente pergunta também aos eleitores, vamos falar um pouco sobre o sentimento, você acha que o prefeito Davi Almeida merece ser reeleito? Estamos perguntando se ele tem um merecimento para continuar no cargo, receber esse apoio. E a gente vê, novamente, que o eleitorado se divide quase ao meio. 47% acha que Davi Almeida merece uma segunda digamos, uma reeleição. 51% está dizendo que não. E é justamente esse motivo que faz a eleição estar competitiva, ela está aberta, como a gente viu tanto no cenário de primeiro turno e no cenário de segundo turno com a mão mandela. Mas o que explica essa avaliação do Davi Almeida estar ainda que empatado o positivo e o regular, o que faz a população hoje não acreditar que o prefeito merece ser reeleito. Ou pelo menos dividido, a população dividir quase 50-50. Então a gente fez uma pergunta muito importante para a população, olha, dentre as diferentes áreas de atuação da prefeitura, qual você acha que a gestão da Davi Almeida está tendo um melhor desempenho e qual ela está tendo um pior desempenho? Ou seja, para além do cenário eleitoral, o que está acontecendo, o que a população está sentindo no dia a dia? Qual área a prefeitura está tendo um melhor trabalho? O que a gente vê é que, segundo os eleitores de Manaus, 19% diz que a cultura, o esporte e o lazer é a melhor área da gestão da Davi Almeida hoje. 15% cita a realização de obras, 11% cita a manutenção de vias com as avenidas, 8% cita educação, 7% a limpeza urbana, só 5% citam saúde, trânsito, mobilidade urbana, segurança, 4%, saneamento básico, rede de esgoto, 3%, e aí tem algumas opções a mais, 13% fala que nenhuma área a prefeitura está saindo bem, 5% não souberam responder. Esse cenário das áreas é muito diferente quando a gente pergunta sobre qual é a pior área, ou seja, em qual área a gestão hoje da prefeitura está fazendo o pior trabalho? diferente, não é cultura, esporte, lazer, só com 1%, o resultado é muito claro, o eleitorado hoje de Manaus acredita que a pior área que a prefeitura está fazendo hoje é a saúde, 32% citam a saúde como uma área que a prefeitura vai muito mal, e 19% citam em segundo lugar a segurança, ou seja, duas grandes áreas que claramente a população está muito descontente com a prefeitura hoje, que digamos, reduzem a avaliação positiva, reduzem esse merecimento da Via Almeida saúde e segurança. No terceiro lugar, apenas com 8% aparece a educação, então está muito claro que é saúde e segurança talvez os principais tópicos de preocupação para o prefeito atual e que podem chamar muita atenção na eleição deste ano. E por fim, eu queria chamar a atenção de uma coisa muito específica, novamente, quando a gente faz uma pesquisa, não é só sobre a intenção de voto, a gente quer entender o que os eleitores pensam, como eles estão consumindo informação, então a gente vai falar só de mais alguns slides sobre o que a gente vai chamar de como a população está se informando sobre a política. E Manaus é muito interessante, porque Manaus é diferente de outras cidades do Brasil, de outras capitais do Brasil e da população brasileira como um todo. Explico, hoje, entre o eleitorado de Manaus, 41% diz que se informa principalmente sobre política nas redes sociais, ou seja, o grupo maior está se informando nas redes sociais. 33% diz que se informa principalmente por televisão, 10% por sites, blogs, portais de notícias, 5% por amigos, familiares, conhecidos, 4% por jornais impressos, 3% no WhatsApp, Telegram, 3% no rádio e apenas 1% diz que não se informa sobre política. Por que isso é tão importante? Porque as discussões sobre política, as informações que chegam e também, obviamente, como os candidatos vão se posicionar, vão fazer suas campanhas, importa muito se eles vão dar mais espaço, por exemplo, para televisão, para sete sociais ou mesmo até para o rádio, para fazer campanha na rua ou mandar vídeos, mensagens por WhatsApp, por Telegram. só que esse resultado de 41%, de novo, Manaus sendo um percentual bastante alto de informação por redes sociais comparada a outras capitais e ao Brasil, ele tem uma nuance muito específica e muito importante. Não são todos os eleitores de Manaus que se informam mais por redes sociais. Existem alguns grupos específicos que têm esse comportamento, esse hábito de consumo de informação diferente, especificamente os jovens. Os eleitores de 16 a 34 anos, entre esse grupo, 16 a 34, 53% hoje se informam por redes sociais, comparado a só 20% por televisão e 12% por sites, blogs, portais de notícias. Já entre os eleitores de 35 a 59, o resultado é bem parecido, 38% para redes sociais, mais 33% para televisão, 10% para sites, blogs, portais de notícias. Já no eleitorado mais velho, o resultado é invertido dos mais jovens. Só 18% dos eleitores com 60 anos ou mais dizem que se informam principalmente por redes sociais, 62% estão dizendo que se informam principalmente por televisão. Vocês têm um resultado muito claro, eleitores jovens, eleitores mais maduros com uma idade mais avançada se informam por meios de comunicação muito diferentes e isso vai ter implicações novamente para a estratégia de campanha, para a intenção de voto nesses próximos meses para a eleição. Além da questão das faixas etárias, renda, eleitores com poder aquisitivo mais alto versus poder aquisitivo mais baixo, há uma diferença também muito clara. São os eleitores com renda mais baixa, até dois salários mínimos, se informam mais por televisão 41% para televisão, 33% para redes sociais. Quando a gente começa a olhar grupos com renda mais elevada, 43% se informam entre os eleitores de mais de dois a cinco salários mínimos, se informam por redes sociais, 30% na televisão, 11% sites, blogs e portais de notícias. Já entre os eleitores com renda mais elevada, de mais de cinco salários mínimos, o percentual de redes sociais cresce, chega já a 47% contra 26% de televisão e 11% de sites, blogs, portais de notícias. Ou seja, em Manaus, quanto maior a renda, mais os eleitores estão se formando por redes sociais e menos por televisão. Para terminar essa análise, que a gente fez aí um apanhado geral, dos principais pontos, a pesquisa é muito maior, por favor, confiram no site, nas diferentes matérias do Real Time 1, que mostra o relatório completo, com vários outros recortes, outras perguntas que foram feitas. O questionário tinha 79 perguntas, um questionário bastante extenso, comparado, o maior estudo eleitoral feito em Manaus este ano. E, para terminar isso, eu queria mostrar um pouco sobre como os eleitores que se informam por redes sociais, que se informam por televisão e outras formas de se informar votam de forma diferente. Vamos olhar isso com mais atenção. Entre os eleitores que se informam via redes sociais, a eleição é muito competitiva hoje entre Davi Almeida com 28%, a Momandel com 29%, e o capitão Alberto Neto tem 19%. O capitão Alberto Neto do IPL tem 19%. Roberto Cidade com 8%, Marcelo Ramos com 6%. Agora, o eleitorado que se informa majoritariamente, principalmente por televisão, o prefeito Davi Almeida tem uma vantagem, 30%. A Momandel fica com 25%, ou seja, aí já uma abertura é uma vantagem para o prefeito hoje. E o capitão Alberto Neto do IPL tem um percentual de votos muito menor do que entre o eleitorado que se informa por redes sociais, 10%. O Roberto Cidade fica com 8%, e o candidato, potencial candidato do IPT, Marcelo Ramos, tem 10%, um patamar mais alto do que ele tinha entre o eleitorado que se informa principalmente por redes sociais. Sites, blogs, portais de notícias, o Amor Mandel passa a ter uma vantagem em relação ao prefeito Davi Almeida. Logo, por isso, eu trouxe essa informação tão importante de como os eleitores se informam. muito obrigado por assistir até aqui, pelo interesse na pesquisa, há muitos outros resultados, eu reitero o convite a outras lives também que serão feitas sobre esse estudo, e agradeço mais uma vez a oportunidade ao Real Time 1, a Liliane Maia e todo mundo que assistiu, acho que esse estudo tem um peso muito importante hoje para a eleição em Manaus, e espero que seja muito compartilhado. Muito obrigado. Obrigado.